Música número 62, Es Bela. Esta música foi feita em homenagem a uma menina, uma criança, chamada Isabela, que teve um desencarno para nós aqui olhando pouco feliz, que ela foi jogada pela janela do próprio pai. Isso foi muito veiculado na mídia, na época, pela mídia. E o seu Manoel, nesse período, recebeu do Celesteiro Amigo, o Espírito Celesteiro Amigo, esta música. O tom é som maior. Música 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 Música